Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Desmascarado pela Lava Jato, Lula já foi condenado em segunda instância duas vezes, ambas por corrupção. As penas de prisão somadas ultrapassam 35 anos, mas ele está solto por gentileza dos seus amigos do Supremo. Sem emprego fixo desde 1976, o ex-presidiário tem todo o tempo do mundo para dedicar-se à usina de falatórios, que inaugurou há 45 anos. No momento, Lula tenta atribuir a Jair Bolsonaro todos os problemas do país que destruiu em parceria com Dilma Rousseff. Ouçam o que disse Lula nesta segunda-feira. A única forma do povo se defender do coronavírus é ficando em casa. Ou o governo libera o dinheiro urgente na mão do povo, ou o povo vai começar a sair para ganhar o seu pão. A fome tem pressa. Lula jurou ter acabado com a fome em 2009. Dilma garantiu ter acabado com a miséria extrema em 2014. Ao estimular a rebelião dos famintos, Lula está admitindo que os únicos brasileiros pobres que ficaram milionários no governo do PT foram ele próprio, sua família e o bando de comparsas engajados no maior esquema corrupto de todos os tempos. Muitos deles ajudaram a parir o documento em que Fernando Haddad, Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Flávio Dino exigem a renúncia de Jair Bolsonaro, acusado de ajudar a propagação da pandemia de coronavírus. Imaginem um Brasil governado por esse quarteto. Um poste de joelhos, um coronel sempre à beira de um ataque de nervos, um estuprador do direito de propriedade e um comunista cevado pela burguesia maranhense. Todos parecem imunes ao vírus chinês. Só foram infectados, ainda no berço, pelo cinismo crônico, pelo oportunismo sem cura e pela sem-vergonhice epidêmica. Confrontado com esse quarteto, até o coronavírus poderia achar mais sensato fugir do Brasil.